Olá pessoal, bom dia, bom dia, hoje 17 de fevereiro de 2020, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Eu sou Verusa Figueiredo. Bom pessoal, neste vídeo que eu trago para vocês, é o segundo caso do senhor que está falecido e está vivo. E, coincidência maior, no mesmo hospital, hospital do subúrbio aqui da capital baiana. Bom pessoal, primeiro, o nome pode estar igual a do outro, da outra pessoa. Porém, existem dados diferentes. Existe, vocês sabem o que é isso aqui, né? Digital, uma digital nunca é igual a outra. CPF, nunca é igual ao outro. RG, conhecido como identidade, nunca um número bate com o outro. Família, irmãos, pai, uma série, né, de informações que podem, em alguns pontos, coincidir com outra pessoa. Mas, se você prestar atenção, há coisas diferentes. Há documentos, há números, há informações diferentes. Gente, ninguém tem um registro totalmente igual a outro, a não ser a mesma pessoa. Como, o primeiro caso, o senhor foi apontado as duas pernas, não resistiu à cirurgia e faleceu. Sendo que ele está completamente são, com as duas pernas, não é? No outro caso, o senhor foi retirar o pis e teve o seu benefício do bolsa escola cortado. Por isso que ele deu fé que está morto vivo. Sabe aquela brincadeira que a gente brinca? Morto vivo? Morto vivo? Pois, é a realidade desses dois senhores aqui, na capital baiana, né, onde pode ter alguém fraudando, né, ou deslize do próprio INSS, onde há várias provas que uma pessoa não é a outra. O nome pode ser igualzinho, assinatura, o sobrenome, mais família, número de RG, CPF, número de PIS, né, número de tantos documentos que possuímos que pode ser conferido pelo INSS, pois o INSS está conferindo hoje em dia para dar indeferimento em benefícios. Mas, na hora de conferir, né, certas situações que estão ali um pouco embaraçosas, não fazem isso. Simplesmente, passa para frente e o segurado que se lixe, que se ferre, que se vire, para provar que está vivo. É verdade? Veja aí os dois casos, porque aqui no canal já tem um sobre um. E agora o segundo caso. Vejam e diga aí, de quem é o erro? Como é que o sistema do INSS está verificando esses processos? Um grande abraço e vamos ver o vídeo. ...unidade de saúde. Sem endereço agora, depois que eu estive lá, telefonei para lá e a senso social ligou para mim. Estive lá no hospital subúrbio, conversei com ela, o diretor. Ela estava lá com um papel em branco para eu assinar. Eu disse a ela que não assinava nada. Eu tinha que resolver minha situação. Perguntei a ela como foi que esse pessoal entrou com meus documentos. Ela disse que é normal que veio da regulação. Em 2018, o seu Itaguaraçu descobriu que havia um atestado de óbito em nome dele. Ao procurar os direitos, descobriu que esse atestado de óbito foi emitido há seis anos. De lá para cá, a vida dele mudou completamente. Ele desconfiou ao ter o benefício do Bolsa Família suspenso. Posteriormente, foi sacar o PIS e teve o benefício negado, porque ele já era considerado morto. Foi até o hospital que emitiu a guia para sepultamento. Lá, a desconfiança foi ainda maior. Ele foi considerado um fraudador. Até a polícia foi chamada e, por pouco, o seu Itaguaraçu não foi levado para a delegacia. Aliás, não foi conduzido porque legalmente não poderia ser punido, por ser considerado morto no sistema de registro civil. São alguns exemplos da confusão que virou a vida dele após este atestado de óbito. Eu estou na situação de desempregado, esse tempo todo. Estou sendo meus filhos que estão me ajudando. Se não fosse meus filhos, eu estava morando na rua, sem nada. Os advogados de Itaguaraçu entraram na justiça para modificar o registro civil. Antes da decisão judicial e com o atestado de óbito, ele conseguiu retirar uma carteira de identidade, o que mostra a falha no sistema de registros do país. Primeiro, a gente entrou com a ação para tentar anular a certidão de óbito, tornar ela nua. O juiz não anulou de 100% porque existe um corpo que precisa ser reconhecido e mais trouxe o seu Itaguaraçu de volta à vida jurídica. Nós entramos com a ação de reparação de danos contra o Estado da Bahia e a Prodau, que é uma parceria público-privada. Já José Bispo Julião, que está em pé e mostra as pernas firmes, também foi dado como morto no mesmo hospital. O pedreiro descobriu que tinha um atestado de óbito no nome dele e ao ter o benefício do auxílio-doença do INSS suspenso. Mesmo órgão que recusou o pedido de aposentadoria. A justificativa é que ele já estava morto. Quando eu chego no advogado, ele está para dizer a mim que está em análise. E o senhor está sem receber nada? Não vou receber nada até a data de hoje, entendeu? Hoje, que está me sustentando, é minha filha do tempo. É que está me botando com o deducado. E o senhor está me botando com o deducado.